A CIDADE NO BRASIL Kennedy, bem-vindo. Esta é a altura certa para ser a estrela desta equipa? Como sempre na minha vida, tive a oportunidade de jogar em grandes clubes e estar em grandes palcos. Penso que esta é uma nova oportunidade de estar presente em um grande palco e numa grande equipe. O que é que mais atraiu para aceitares este desafio? Acima de tudo, a coragem e a força do Bruno nestes tempos difíceis. Acho que é importante as pessoas terem gosto naquilo que fazem. E o Bruno tem demonstrado isso e a empresa de arte de remunerado, mesmo nesta fase difícil, tem feito tudo para se manterem a um grande nível. A CIDADE NO BRASIL Acima de tudo, aquilo que eu encontrei e que me fez também ser o embaixador e estar de corpo e alma neste projeto, é que vou encontrar aqui honestidade, trabalho e acima de tudo haver uma empatia, tanto da parte do Bruno, da arte ou do mudar e do cliente. Penso que isto existe e é um dos motivos que faz que as coisas corram bem também.